Então, a gente vai precisar de um ovo com um pouquinho de sal A gente vai bater, misturar bem Depois de bem misturado, a gente vai acrescentar 6 colheres de leite em pó Não precisa ser muito cheia 1, 2, 3, 4, 5, 6 A gente vai misturar bem Depois de bem misturado, a gente vai acrescentar 1 colherzinha de fermento químico em pó 1 colherzinha de fermento em pó Pronto, agora a gente vai dividir essa pasta em duas E a gente vai levar a forma de silicone para assar no forno Por aproximadamente 15 minutos No forno baixo, 140 graus A gente vai dividir a massa em duas A gente bota um pouco separado um do outro porque eles vão crescer E aí E aí E aí E aí Pronto, a gente leva ao forno Então, depois de aproximadamente 15 minutos Entre 10, 12 e 15 minutos Os pãezinhos vão ficar assim Vão crescer E aí a gente pode rechear Assim é como ele vai ficar dentro Eu vou passar um pouquinho de queijo Creme de queijo Vou botar um pouquinho de presunto magro Essa receita é uma delícia Fica muito parecido com o pãozinho mesmo E eu espero que vocês gostem Eu vou passar um pouquinho de presunto magro